Chega o verão, todo mundo quer emagrecer, mas quer emagrecer rápido, acaba às vezes descuidando da saúde. E aqui em Medforma é uma clínica, um centro médico especializado em emagrecimento, tratamento facial e tratamento corporal. Qual é a proposta? Médicos e fisioterapeutas te acompanhando do começo ao fim. O tratamento é personalizado, não adianta você ficar se comparando com a sua amiga, com o seu amigo, que emagreceu rápido. Não, o importante é emagrecer com segurança e saúde. E aqui em Medforma é essa a proposta. Atende homens e mulheres, aqui realmente uma super estrutura para te atender, é tratamento personalizado, então você vem, pode ir ligando, vai fazer uma avaliação gratuita, vai verificar o que você precisa e eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento. E o mais legal, tem promoção, veio, fez avaliação, fechou um tratamento, você vai ganhar 5 sessões de aparelho. Você também quer fazer limpeza de pele, massagem relaxante, tudo o que você tem, porque é um lugar muito bem montado para você sentir-se bem e com certeza você vai sentir-se. O Luiz Góes, número 35, Vila Mariana, ligue, ligue agora, 5589-9411, tratamento personalizado, emagrecer com saúde e segurança, é Medforma, aproveite.